E aí galera, como é que cês tão? Bem-vindos ao Chalé da Leitura. Recentemente a internet ficou super dividida entre duas opiniões, Godzilla ou King Kong. Isso porque, pra quem não sabe, foi divulgado o novo trailer do Monster Verso, Godzilla vs Kong. E o trailer gerou tanta repercussão que parece que a gente tá vivendo o que aconteceu em Guerra Civil novamente. A gente tem até hashtag pra Teamzilla e Team Kong, né, respectivamente. Mas a pergunta que não quer calar, qual dos dois monstros leva vantagem nesse duelo de titãs? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de dizer que apesar de eu ser Team Godzilla, eu vou ser bem parcial, citando os pontos negativos e positivos de cada monstro, tá? Vou fazer uma espécie de guia aqui pra vocês. De um lado a gente tem o Rei dos Monstros, o anticorpo da Terra, o lagarto mais famoso de Hollywood e talvez do mundo, Godzilla ou Godira no seu nome original. O Godzilla, inicialmente, ele foi criado com o intuito de ser uma crítica à sociedade. Qual crítica seria essa? Que talvez se a gente continuar desmatando, talvez se a gente continuar poluindo a Terra de diversas maneiras, talvez um dia a Terra pode vir querer cobrar a gente. E obviamente, em teoria, ela já cobra da gente com desastres como terremotos, erupções vulcânicas, entre outras coisas. Mas a metáfora dos filmes do Godzilla é literalmente essa. Nós somos um grande câncer na Terra, e o Godzilla, ele é o anticorpo que tá ali pra livrar a Terra desse câncer chamado ser humano. A versão americana do Godzilla, lançada em 2014, mede aproximadamente 120 metros, que em comparação ao último Godzilla japonês, o Shin Godzilla, ele cresceu 2 metros, tá? O Shin Godzilla, ele tem 118 metros. E o peso do Godzilla fica entre 99 a 110 toneladas por aí. Já do outro lado, nós temos o gorila americano, o clássico macaco gigante King Kong. Ao contrário do Godzilla, o Kong, ele é um super macaco, o último da sua raça, chamado Titanos Kong. E o Kong, nas suas origens, ele era adorado como um deus por uma tribo em uma ilha chamada Farou. Na última versão do King Kong, a Ilha da Caveira, ele tinha aproximadamente 30 metros de altura. Mas foi dito no filme que ele tava em estágio de crescimento, e nesse trailer a gente pode ver aí que ele tá quase do tamanho do Godzilla. Então se eu fosse chutar o tamanho do Kong nesse filme, provavelmente eu colocaria ele aí entre 100 a 112 metros, mais ou menos. E o Kong, ele é mais pesado que o Godzilla. Ele pesa entre 90 a 120 toneladas, mais ou menos. Tá, Renzo, mas até agora você não falou quais são as habilidades, quais são os pontos fracos. E é agora que eu vou entrar nesse assunto. As habilidades do Godzilla são bem complexas. As habilidades do Godzilla consistem em... Natureza anfíbia. Ou seja, apesar do Godzilla ser visto na maioria das vezes em terra firme, ele consegue se movimentar melhor e lutar melhor quando ele tá na água. Por conta dele ter vivido a maioria da vida dele dentro da água. Baforada atômica. Provavelmente esse é o golpe mais famoso do Godzilla. O Rei dos Monstros canaliza toda a radiação do seu corpo em um único feixe e solta pela boca, destruindo tudo que há pela frente. Natureza bioatômica. Pra quem não sabe, a origem do poder do Godzilla vem da radiação. Então, isso quer dizer que toda vez que ele estiver perto de radiação, ele pode optar por absorver ela. E essa radiação vai diretamente pro sistema circulatório bionuclear que o Godzilla tem. Em outras palavras, isso quer dizer que o Godzilla é imune a qualquer tipo de radiação existente. Não é à toa que ele já tomou uma bomba atômica e ficou super suave. Durabilidade. A pele do Godzilla é extremamente dura e resistente. Podendo, como eu disse, sobreviver a qualquer tipo de material bélico até uma bomba atômica. Inteligência. O Godzilla, ele geralmente analisa bem rápido as fraquezas do inimigo. A gente pode ver isso no filme de 2014, quando o Godzilla, ele lutou contra os mútuos, né? E conseguiu achar uma fraqueza. E também no segundo filme, que ele levou o Ghidorah pra água, pra obter vantagem contra o Rei Dragão. Nos sentidos, o Godzilla, ele pode rastrear e farejar qualquer inimigo a quilômetros de distância. Ele tem um fator de olfato muito, muito grande. Força e estilo de luto. Pelo fato do Godzilla ser muito pesado, ele acaba utilizando esse peso a favor dele. E o que eu quero dizer com usar a favor dele? No segundo filme, a gente vê um grande exemplo disso. O Godzilla usa o peso dele a favor do Ghidorah, pegando o monstro e girando e jogando ele pra longe. Detalhe, o Ghidorah pesa 141 toneladas. Agora, se tratando das fraquezas do Godzilla, ele não possui tantas fraquezas. Mas se forem usadas da forma certa, pode causar um grande problema pro Rei dos Monstros. A mais significativa são as guelras. Como o Godzilla, ele é metade anfíbio, ele tem as guelras presentes. E talvez seja o ponto fraco mais complicado dele, porque sempre fica exposto ali no pescoço. A gente pode até ver no primeiro filme os mútuos cravando as garras nas guelras dele. E isso fez ele sangrar. Um outro ponto importante é que o Godzilla tem braços pequenos. E apesar dele ser bastante forte, os braços dele não tem um alcance muito bom. Fazendo com que ele não alcance, por exemplo, o topo da sua cabeça. Isso seria um problemão. Fôlego. Apesar do Godzilla ser extremamente forte, ele não chega a durar tanto em questão de estamina, em questão de fôlego. Ele não aguenta ficar muito tempo lutando sem descansar. E é por isso que ele é muito forte. Porque pra ele é tudo ou nada. Agora partindo pro Kong. Quais são os pontos fracos e os pontos fortes dele? Nos pontos fortes, a gente pode começar com a habilidade de escalar do Kong. Ele é um primato, obviamente. E essa habilidade dele é natural. A gente pode ver isso desde os filmes clássicos do Kong, onde ele escalou, aqueles prédios. E até no último filme mesmo, onde ele escala montanhas e enfim. Ele consegue escalar qualquer lugar sem demandar muita força, porque tá meio que no DNA dele. Inteligência. O Kong é um primata, ou seja, ele é muito próximo de um ser humano. E por conta disso, a inteligência do Kong é muito alta. Ele pode diferenciar aliados de inimigos e criar estratégias de batalha muito, muito rápido mesmo, só por analisar com quem ele tá lutando. Agilidade e velocidade. Ao contrário do Godzilla, o Kong é muito rápido. E ele pode se esquivar facilmente de golpes diretos. Como a gente viu, por exemplo, no trailer, que o Kong, ele desviou da baforada atômica do Godzilla. Já nos pontos fracos, o Kong, ele tem poucos pontos fracos. Mas, assim como no Godzilla, se forem usados de maneira certa, pode causar um problema e ir até a morte do macaco. O mais importante é que o Kong não possui nenhum tipo de armadura na pele. Isso faz com que ele precise ter o dobro de cautela. Porque qualquer ataque direto, como uma baforada atômica do Godzilla, pode fazer ele morrer. E além disso, o Kong possui um fator de cura baixo. Enquanto o Godzilla, ele se regenera muito rápido, o Kong, ele passa mais de um ano se regenerando de uma ferida. A gente pode ver isso no estado atual dele. Ele tem diversas cicatrizes de batalha e outras que nem se curaram ainda da Ilha da Caveira. Tá, Renzo, mas na sua opinião, quem vai ganhar? Se tratando de um lado lógico e de toda a história que os dois personagens têm, obviamente que o Godzilla ganharia. Mas vocês sabem quem verdadeiramente vai ganhar? A pessoa que o roteiro escolher, galera. Sinceramente, isso já aconteceu diversas vezes. Em Batman vs Superman, por exemplo, o Batman, ele tava quase matando o Superman. E em Guerra Civil, várias pessoas falaram que o Capitão América nunca iria ganhar do Tony Stark. O que, na lógica, talvez seja verdade. Não dizendo que isso vai acontecer aqui, mas tudo depende do roteiro. Ou a gente pode ter o terceiro fator, onde os dois monstros lutam o filme inteiro. E no final aparece um fator novo que vai os dois se juntarem e ganhar desse terceiro elemento. Tá confirmado aí que o Mecha Godzilla vai aparecer no filme. Então, é bem possível que talvez o Kong junte com o Godzilla e tente ganhar dessa ameaça. Mas uma coisa que eu acho que muita gente esqueceu é que na cena pós-crédito do Rei dos Monstros, você vê o professor comprando a cabeça morta do King Ghidorah. E, pra quem não sabe, assim como existe o Mecha Godzilla, também existe o Mecha King Ghidorah. Então, talvez, não apareça apenas o Mecha Godzilla no filme, mas também o Mecha King Ghidorah. Esse filme vai ser bastante animal. Eu, particularmente, adoro o Monster Versus. Sou um fã muito grande de Godzilla. Admito que eu não assisti tantos filmes do King Kong, assim como eu assisti do Godzilla. Mas eu tenho um carinho muito grande por esse Monster Versus que fizeram. E eu tô muito ansioso pra saber o que vai acontecer, o desenrolar do roteiro desse filme. Pra quem não sabe, Godzilla vs. Kong sai em março no serviço de streaming da HBO Max. Não foi confirmado ainda se vai pros cinemas aqui no Brasil, mas a gente espera que sim. É sério, eu quero muito chegar no cinema, olhar pra cara da moça que entrega os bilhetes e falar Eu vim ver uma marca. Mas é isso, galera. O veredito final é que o Godzilla ganharia. Ia dar uma luta muito trabalhosa, porque, como eu disse, o Kong, ele é muito inteligente. Ele criaria estratégias toda hora. Mas, no final, o Rei dos Monstros levaria, sem dúvidas. Mas, em questões reais, depende muito do roteiro e do que vai acontecer no filme. De qualquer forma, eu espero que eu tenha clareado um pouco as ideias de vocês, porque muita gente tava em dúvida se o Kong era realmente páreo pra Godzilla. A resposta, em teoria, não é. Mas, na prática, a gente nunca sabe. Beleza? Então, galera, se você gostou, clica no gostei, adiciona os favoritos, indica pros seus amigos esse canal, que se eles gostam do Monster Versus, provavelmente eles vão gostar desse vídeo também. Tá, galera? Então, muito obrigado por assistirem. Sempre à sua disposição. O chalé da leitura. Fui. Fui.